Eu sou uma mulher apaixonada Canto nos palmos, sinto realizada Gosto de ser uma mulher determinada Eu canto brega, forró e vaquejada Nascida e criada no sertão Forte guerreira, de pés no chão Montada em meu cavalo alazão Cantando amor, desejo e paixão Eu sou vaqueira Eu sou guerreira Na cela do meu cavalo, cavalgando na poeira Eu sou vaqueira Eu sou guerreira Eu sou vaqueira Na cela do meu cavalo, cavalgando na poeira Senhor Ariel Senhor Ariel, meu violente Meu violonjista, será que vai chamar? Meu cavalo alazão O sertão Ele rancinha é a dupla caminhada Ele rancinha é a dupla caminhada